Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Estou a falar baixinho porque ainda é de manhã Eu acabei de acordar, literalmente Mas olhem como é que está aqui o dia hoje Meu Deus, hoje temos sol, céu limpo E nós ontem fomos dormir Ainda deixámos a máquina da roupa à secada E ficou olhada Vamos agora tomar um pequeno almoço Dia preciado Que dia é este pessoal? Por que é que estou fascinada com este almoço? Um pequeno almoço a sair marmoada Com beijo Cereais, café Não falta nada Tu sabes Tu sabes que és linda Bem pessoal, nós estamos aqui Supostamente é do mesmo cartão A ver se isto funciona Vou experimentar A ver se é desta, corre tudo bem Porque pôr a gasolina tem estado sempre assim A ser uma aventura Então basicamente Mete-se isto Ah, peraí Que eu tenho que selecionar Que eu não percebo nada Isto é de cartão Pelo menos já foi Qual é que é o número da bomba É o 2 Clico aqui no 2 Tira o cartão E agora pode se encher Olha lá É preciso só que desbloqueies aqui Se achava Boa Ah, não está Obrigada Já está, já está Obrigadinha Nós pedimos a gasolina Mas não sei porquê Veio um carro a ver assim No fim tem que voltar a inserir E isto imprime automaticamente O recibo Se a gente não tem que voltar a inserir E aí Que eu tenho que voltar a inserir E aí 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 Pessoal, viemos aqui ver este barco que já é da 2ª Guerra Mundial, ele nas fotos parecia maior, aqui é bem mais pequeno, passou a ser uma atração turística, apesar de sermos as unicas que temos aqui, não é Priscila? Mas é uma atração turística, mas pronto, olha tem aqui um papel, deixa-me ver o que é que diz aqui, estão a ver? 1966, já tem muitos anos isto. O que é que se mete comigo? O que é que se mete comigo? O que é que se mete comigo? Desculpe! Aquele é o teu boneco de neve? Sim. Vou-vos mostrar o boneco de neve da Priscil. Aí está o nosso boneco de neve na Ingelândia! Chegámos para ver a cascata Angi Posse, não sei se é assim que se pronuncia, mas tivemos agora a comer uma Santos. Portanto, vamos então ver esta cascata. Agora temos de subir um bocadinho, portanto, let's go! Bom, não há 5 minutos e já estou cansada. Isto é bem épico. Tenho! Tchau! Preparem-se para andar que isto é sempre a subir! Eu já estou bem cansada, mas também já são muitos dias a andar, só onde é que não. Mas preparem! É assim, nós sentámos aqui e não ficamos cansadas. Foi para apreciar esta vista. Nem estamos em baixo de forma, nem nada. Falta boé até lá chegar a cima. Falta boé! Aqui é assim, quando vocês pensam que vamos chegar ao topo da montanha, há mais outro a seguir. E têm que voltar a subir outra vez. E não tem fim. Mas pronto, vai valer a pena. Já se vê ali a cascata. Eu não sei se esta é a segunda ou a terceira cascata mais alta da Islândia. Eu espero que lá tenha alguma coisa a dizer. Se não estiver pronto, fica a dica segunda ou terceira mais alta deste país. Que mais bonito! Olha a Priscila já gostar! Pessoal, isto não é muito fácil em termos de acessibilidade. Até quase não vimos aqui ninguém. Isto é mesmo complicado. E é bem... tem bem pedras, pois tem águas corretas. E é preciso cuidar daqui. É preciso cuidar daqui. Isto é o máximo que nós conseguimos ir. Porque também não temos botas na nada, portanto... Isto é necessário ir. É preciso cuidar daqui. É preciso cuidar daqui. Então, para sempre é preciso cuidar daqui. Eu tenho um pouco de cuidar daqui. Eu vou levar esta cascata aqui. É muito ruim em termos. Enfim de caminhosa. Já não fica por dificuldades. Sem dúvida. acesso. Se for pelo espírito aventureiro, tipo caminhar e andar ali no meio das rochas e trepar isto e aquilo, aconselho. Agora se for só pela cascata, nós nem conseguimos chegar ao fim, não conseguimos ver o final da cascata. Portanto, há cascatas mais fáceis e mais bonitas até. Já tive de tirar o casaco. Jesus, estou a suar na Islândia. Esta caminhada realmente custa bué para esta cascata, estou a falar mesmo a sério. Nós agora vamos almoçar e vamos até o próximo ponto, que eu ainda não sei bem qual é, porque temos que ver se temos tempo para ir a tudo o que estava delineado para hoje. Já vos disse mais qualquer coisa, agora vamos almoçar. Pessoal, encontramos aqui estes, não sei o que é isto. Estamos agora a subir mais uma montanha e já se começa outra vez aqui a ver neve. Isto é muito agir. Vou lá ver o que é que isto quer dizer. Olha, em cada cozinha destas tem uma pedra em cima. Dá sorte, se der sorte eu também meto uma. Pessoal, queres ver? Mais já este. Pronto, pedra da sorte. Pessoal, agora vamos ter aqui esta cidade, que eu vou colocar aqui porque eu não sei pronunciar. E está aqui uma rua bué de gira, que nós vamos lá para tirar umas fotozinhas. Esta é a rua pessoal, que supostamente é bem conhecida. Vai ter ali uma igreja. Estou aqui no lugar. E agora vamos para Dettifoss, viemos aqui a esta cidadezinha pequenina, muito gira, e vamos continuar. Bem, nós estamos na estrada 864 e não é alcatruada, são para aí quase 30 km, já só nos faltam 12. Portanto, estamos a conseguir, devemos chegar à cascata. Bem pessoal, mais poderosa na Europa. Aqui é a nossa Dettifoss. Por exemplo, supostamente a outra era bem mais alta, mas eu acho que esta é mesmo mais imponente, acho que não tem nada a ver. E o acesso aqui, bom, tirando da estrada, que não é alcatruada, não é? O acesso a pé é tipo 3 minutos por aí. Portanto, agora vamos tentar chegar ali mais de perto, para ver realmente a força que a água tem. Portanto, nós pensamos que a cascata de céu fosse, seja para ali. Portanto, diz que está para fazer a pé, é o que nós vamos fazer. Pessoal, tivemos a ver aqui no Google Maps, aquela ali não é a de céu fosse. Portanto, nós não sabemos bem onde é que fica, e como já está a ficar um bocado tarde e frio, vamos apertar a missão. Vimos a Dettifoss, que já foi muito, muito bom. E se nós ainda encontrarmos, ainda mostramos, mas eu duvido. Porque nem aparece no nosso Google Maps essa da Celfoss, só vejo fotos, mas a localização exata, não faço ideia. Não percebo que eles ali têm um mapa, ela existe, mas não a encontramos. E também já foi um dia bastante longo, com bastante descaminhadas. Então, ficamos por aqui. Nós não estávamos a encontrar o alojamento. E fomos ter ali um portão que estava fechado, tivemos de estar a abrir e tudo mais. Eu e a Priscila viemos à frente e o resto do pessoal ficou lá no carro à espera para ver se realmente era este alojamento. Nós agora vamos lá dizer que é este alojamento, mas que isto não tem grandes condições, não sei o quê, que é um barracão. Mas olha, a casa é impecável. Mas vamos ver se elas acreditam nisso. Vamos ver. Quilómetros e quilómetros sem ver uma única casa. Esta é a única do meio do nada. Mete a cara má. Não, vamos começar a rir, não é? Do absurdo. É mais credível. Isto fica assim aqui no meio do nada? Ai meu Deus! Temos boas e más notícias. Temos chave! Sim, é má notícias, sim. É que aquilo... É uma grande espécie. Temos chave! É a coisa principal. Olha só para uma noite. Mas aquilo, pronto, parece quase um barracão, uma casa velha velha. E tem que a cimento? Não. É o quê? Querem ficar dormindo no carro? Querem dormir no carro? Querem dormir! E é só moscas? E não sei o quê. Sim, por acaso íamos ter comprado repelente. Sabia que... Olha! Vai ser uma experiência! Mora, vá! Mora então! É que a Priscila já ponderou. Não sabe se é melhor ficar aqui ou na casa. Vamos ver. Ai meu Deus! Bem, eu até morro. Deixe ela a casa de banho. Ai meu Deus, Priscila! Calma, deixe ela de banho! Ai meu Deus! A gente vai na banho. Esta aqui, pessoal. Esta aqui. Alguém tem que tomar banho aqui? Tem que morir ao rio. Ai meu Deus! 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 Atenção! Ah! Pensar que era pior, é? Temos a gozar! Pronto! É uma casa normal. Está bem pessoal? Já não ficam no carro! Já não ficam no carro! Já não ficam no carro! O que é que é que é o carro? Claro! Estão vindo de sei quem! Ai meu Deus! Reparem que ele já dá volta! E altamente! Ah é a boé da Moscos! Pronto pessoal! Foi só uma pequena brincadeira! Vocês estavam muito sérias! Não olhava! Exatamente! Não olhava o livro pela capa! Exatamente! Assim de longe não parecia grande coisa! Mas por dentro! Ai mesmo nós a entrar! Sim! Durou um bocadinho!